O programa em foco está aqui na inauguração do estúdio Rafael Gasparini Eu tenho a honra de conversar com a Tati Mendes, que organizou brilhantemente esse evento Fala um pouquinho pra gente sobre o convite que você recebeu E como é que está sendo receber os convidados hoje aqui, o que eles estão achando Foi uma honra tanto atender o Rafael, tanto o Warner, dois especialistas em noivas, em cabelo e maquiagem E apresentar isso para as nossas noivas em Goiânia Trazer esse conceito de penteados mais elaborados e um estúdio pensado em noivas Eu estou muito feliz em trazer o casamento gourmet para cá e as minhas noivas E abrir as fotos do estúdio para a Goiânia também O casamento gourmet que já é sucesso hoje, mostrando para as noivinhas o luxo, o glamour Mas também tudo isso com a facilidade, com carinho e com talento Exatamente, o mais bacana é a gente transformar esse momento noiva num momento inesquecível Eu falo que a melhor fase da mulher é essa fase de noiva Ela está mais bonita, ela está dedicada a ela mesma, ao sonho E é pra isso que a gente está aqui nesse dia tão bonito aqui com o Rafael E agora a gente tem a honra de conversar com a estilista Tieli Ela que está em uma das suítes aqui do espaço, do estúdio Rafael Gasparin Com essa lindíssima aqui do meu lado E eu estou aqui encantada, Tieli Ai, obrigada pelo carinho É um prazer estar aqui com o Rafael, prestigiando ele A casa está linda, as suítes super confortáveis Goiânia, assim, eu acho que a gente tem um grande volume de noivas Então a gente precisa de espaços de qualidade, né? Com profissionais de excelência Então veio uma hora muito boa Não, e a gente está vendo que deu um casamento perfeito, né? Penteado maravilhoso, maquiagem deslumbrante E o seu vestido que vem com uma proposta também inovadora, né? Fala pra mim Isso mesmo, a nossa proposta é trazer vestidos leves e diferentes Eu falo que são as noivas que pensam fora da caixinha Sabe aquela noiva que vai nos ateliês e não encontra? Então, é a noiva Tieli Eu falo que são as noivas da Ti, né? E a gente trabalha com esses vestidos com identidade, personalidade Muito artesanais, né? Com muito amor, cada vestido é único Pra nós, do Ateliê Fernando Peixoto Nós estamos muito felizes, né? Nos sentimos honrados de estar participando desse evento lindo É um estúdio maravilhoso O Rafael Gasparini, ele não poupou esforços, né? Então, assim, eu só tenho elogios Eu acho que Goiânia estava precisando de um espaço como esse, né? Então vai agregar muito para as nossas noivas Então, assim, vale a pena elas virem conhecer O local é fantástico Tem quatro suítes maravilhosas Uma mais linda do que a outra E o bom gosto extremo Ele caprichou em todos os detalhes E nós estamos muito felizes, né? Em participar desse momento E desejamos tudo de bom para ele Foi muito gratificante, né? Ser reconhecida pelo Rafael Que já tem um grande nome no mercado Então estar aqui hoje é um grande prazer para nós O salão está maravilhoso E as noivas que estão por vir, né? Tem tudo para arrasarem E ter o melhor atendimento possível Muitos doces, uma enorme variedade Tudo feito artesanalmente Com muito amor para elas Agora eu tenho a honra de conversar com a minha amiga Lucimeira Bittencura Essa lindona aqui Que está aqui representando, né? O Ateliê Maria Virgínia Que é de Brasília Já tem um tempo isso, né amiga? Isso Tem três anos que eu represento Maria Virgínia E nesses três anos Uma vez ao mês Eu reservo a presidencial do Cá Hotel Eu faço os agendamentos E a Maria Virgínia traz os vestidos para as noivas E hoje a gente está tendo, né? O prazer de vocês estarem aqui Prestigiando o evento, né? Do Rafael Me conta o que você achou Perfeito As suítes assim Cantadoras Um espaço bem distribuído, né? E com relação ao vestido Que você estava perguntando Todas as provas são feitas em Goiânia Porque às vezes a noiva tem essa dúvida De Ai, é de Brasília Eu vou ter que ir lá Não Todas as provas Quantas forem preciso É feita aqui em Goiânia mesmo Então, Kézia, primeiro é um prazer falar com vocês O programa é incrível A gente acompanha vocês sempre Obrigado por nos acompanhar também Pra gente é uma honra Poder apresentar um pouco do nosso trabalho aqui Pro Rafael Com esse estúdio incrível A gente trabalha no mesmo ciclo No mesmo meio Então as coisas meio que se interligam mesmo O ateliê já está há uns 5 anos no mercado Com um trabalho bem artesanal Bem exclusivo Dedicado E focado no sonho das noivas mesmo Eu já falei que eu quero morar nessa suíte aqui Na verdade, né? O espaço está lindo Muito bem cuidado Pensado em cada detalhe Eu acho isso incrível Porque é se preocupar com um dia tão importante Com o sonho de alguém E a gente veio passar nesse momento A gente recebeu esse convite Que a gente deu com muito carinho Pra gente é uma honra estar aqui Poder, assim como os vestidos Transpor isso Pra esse quarto Pra esse estúdio Que está incrível Venham Conheçam Que está maravilhoso Agora a gente conversa com o Elton Esse decorador maravilhoso Gente Que decoração linda que ficou aqui nesse estúdio hoje Eu quero que você fale como é que foi ser escolhido pelo Rafael Pra ser o decorador oficial da noite Pra mim foi uma honra, né? Estar sempre com ele, né? Já é o terceiro evento dele que a gente faz a decoração pra ele E é uma questão assim... E agora a gente é uma fidelidade com ele É verdade Já virou parceiros Conta pra gente um pouquinho da inspiração Do que vocês pensaram hoje A gente usou mais um ar de verde, né? Pra poder ornar melhor o salão E manter... Não descaracterizar muito a questão da estética Porque o salão já está perfeito Gente, minha amiga Claísa Deirão Essa linda está aqui hoje Inclusive, Claísa, fiquei sabendo Que o Rafael Gasparino e a Tati Mendes É capa da sua próxima edição, é isso? Isso, na próxima edição da revista Bem Caçado Que já está na gráfica A capa é o Rafael, o Warner e a Tati Mendes E o pessoal que esteve aqui no evento Nós vamos mandar um exemplar pra cada um Com a cartinha de agradecimento Vai valer a pena Vai sim Conta pra gente o que você achou do espaço Eu sei que você já olhou tudo Já viu cada detalhe Nossa, gente, aqui é maravilhoso Tem um tom que favorece a fotografia, né? E é muito lindo o salão Muito aconchegante Muito espaçoso Eu já me perdi aqui dentro, né? Parece um labirinto E claro, o que é o mais importante São com excelentes profissionais Eu falo muito pras noivas, Kézia Que o importante maior, né? Do salão são os profissionais O Rafael é um gênio do cabelo Ele faz cada... É uma obra de arte E o Warner é maquiador excelente Agora a gente tem a honra de conversar com eles As estrelas da noite O nosso querido Rafael Gasparini E o Warner que estão aqui, né? Recebendo seus convidados E eu acredito que o coração está batendo forte Não está, Rafael? Tá muito A ansiedade está mil aqui Hoje recebendo vários estilistas Formadores de opinião Cerimonialista Celebrando a inauguração oficial Do estúdio Rafael Gasparini O que essas noivas podem esperar? Tudo de bom e do melhor, né? Com certeza Estamos aqui hoje para fazer diferença Hoje no mercado Abrimos hoje o espaço para os fornecedores Está conhecendo o espaço, né? Nosso espaço Que são suítes exclusivas E o pessoal tem gostado bastante Espera aí que seja sucesso agora, né? Gente, está lindo O Warner me conta Salas de maquiagens maravilhosas As modelos estão assim deslumbrante Como é que está sendo receber esse feedback? Ai, é tudo muito bom, né? Assim, a gente fez com tudo muito carinho Eu e toda a nossa equipe Produzimos as modelos E está sendo muito lindo Estou amando tudo Estou muito feliz Gente, o Warner que também dá curso Todo o país Juntamente com o Rafael Gasparini Que é super reconhecido Inclusive internacionalmente Você continua dando cursos, né? Continuo Continuo com a agenda de cursos aberta Em 2020 eu vou focar mais no salão Vou dar uma reduzida nos cursos E focar mais no salão E nas noivas Que é por isso que nós temos espaço, né? Para atender as noivas Aqui em Goiânia Então ano que vem vai ser o ano de focar mais no salão Hoje com vários estilistas famosos Apresentando sua coleção juntamente com você Como é que foi ter eles aqui contigo hoje? É muito especial, né? E é um prazer enorme ter profissionais tão renomados no mercado Ao nosso lado hoje é um dia muito especial Então nada mais nada menos que pessoas especiais Pessoas de renome do nosso lado também, né? Wony, você que arrasa também na make Para as noivas É aquela maquiagem que se brincar cedome Acorda, maquiada, bela, perfeita Sempre novidades? Sim, sempre novidade Eu acabei de vir de um curso de especialização em airbrush Que é o que as noivas estão pedindo muito E essa modelo mesmo foi feita totalmente no airbrush E é uma novidade que está tendo, né? Uma tecnologia que está tendo nova Já tem algum tempo, mas chegou em Goiânia com tudo E eu já fui lá e me especializei A gente precisa entender É aquela tipo, na cilinda Tipo assim, sabe? Olha a pele dessa menina Olha que maquiagem maravilhosa E a durabilidade é incrível, né? Incrível É uma durabilidade mínima de 20 horas Que maravilha Bom, estrutura toda aberta oficialmente hoje Maravilhosa para receber todo mundo Quem quiser agendar Já está com a agenda aberta, já? Já está com a agenda aberta Desde junho está aberta Porque ele não parou, gente Ele não parou Ele estava com a agenda aberta Mas para quem está assistindo agora Quiser entrar em contato O telefone está aparecendo o vídeo Pode ligar Pode agendar Pode ligar Pode vir cá conhecer Pode vir conhecer A equipe está aqui toda disposta Para poder apresentar o espaço Da melhor forma possível Gente, eu já estou querendo casar Gente, de novo Como é que vai ter que ser com o meu marido, né? Gente, vou fazer renovação de votos e tal Para encerrar Vamos deixar então o endereço Para as pessoas virem cá conhecer Porque está aqui pertinho, não é? Sim, rua 142 No setor Marista Número 87 Não tem erro Então, vamos dar a rede social? O meu Instagram é Warning Makeup E do estúdio? Estúdio Rafael Gasparin Aí, gente Agora é só seguir E agendar seu horário Vem para cá Se apaixone como eu Macro Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho